Quando as coisas não acontecem na hora e da maneira que a gente espera, a gente entra nas nossas interrogações e a gente precisa sempre saber que a dúvida é a ausência de fé. Fé elimina a dúvida. Eu tenho certeza que Deus é bom, eu tenho certeza que Deus é bom o tempo todo, eu tenho certeza que Deus me ama, eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a minha vida. Quando eu começo a duvidar, eu começo a questionar. Por que será que Deus está fazendo isso? Quem somos nós para questionar Deus? Nós só podemos nos entregar e ser arrebatados por aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Oi, tudo bem? Começa agora a melhor notícia do dia comigo, Bispa Fernanda Hernandes, aqui pela nossa programação da Rede Gospel de Comunicação, para você que está pela Rádio Gospel FM. Meu oi, o meu abraço, o meu carinho para você que me acompanha sempre aqui na nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre o porquê não agora. Quando as coisas não acontecem na hora e da maneira que a gente espera, a gente entra nas nossas interrogações. A gente precisa sempre saber que a dúvida é a ausência de fé. Fé elimina a dúvida. Eu tenho certeza que Deus é bom, eu tenho certeza que Deus é bom o tempo todo, eu tenho certeza que Deus me ama, eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a minha vida. Quando eu começo a duvidar, eu começo a questionar. Por que será que Deus está fazendo isso? Quem somos nós para questionar Deus? Nós só podemos nos entregar e ser arrebatados por aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a palavra que eu quero deixar para você hoje foi o questionamento de Marta ou Maria. E eu quero te perguntar, quem você quer ser? Você quer ser Marta ou Maria? Todos nós temos dentro de nós uma Marta incrédula, questionadora, que não entende uma Maria, que escolheu a melhor parte, creu e sabia que Deus poderia fazer todas as coisas no tempo certo e no tempo perfeito. Lázaro estava morto. Jesus demorou quatro dias para chegar. E quando Ele chegou, Ele encontrou Lázaro já na sepultura. No versículo 20 ao 25 de João 11, Marta fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fez exatamente a pergunta, por que não agora? Por que demorou? Por que não aconteceu? E Jesus falou, se você tiver fé, tudo que você pedir a Deus, Ele te concederá. Marta não entendendo nada e falou, ah, eu sei que um dia o Senhor vai ressuscitar. E o Senhor ainda continua nessa conversa e fala pra ela, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a minha melhor notícia do dia pra você hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então, pare de ficar nesses questionamentos. Pare de se entregar a essa dúvida e fala, Senhor, eu creio em Ti. Os meus sonhos morreram. Ah, o meu sonho do casamento morreu. Hoje morreu o meu sonho do meu trabalho. Morreu a minha confiança em tal pessoa. Mas eu creio em Ti. Eu confio em Ti. E eu quero viver por essa fé. Eu quero viver pela certeza de que o Senhor não tarda. O Senhor não falha. Mas o Senhor chega na hora certa, na hora de me ressuscitar, na hora de tirar da minha sepultura. E o Senhor fala pra você, nessa melhor notícia, sai pra fora. E venha enxergar que Jesus está à porta e falando, sai, que eu vim ao seu encontro. Você não está sozinho. O Senhor Jesus Cristo está com você. E que assim seja o teu dia de hoje. Eu, Bispo Afê, vou ficando por aqui. Pra você eu deixo aquele beijo e fique na paz. Eu, Bispo Afê, vou ficando por aqui.